vamos aqui registrar aqui o momento pescaria do açude serrote com a família olha aí como é que funciona e a dona do socorro bem sentada aqui preparando o almoço uma redinha aqui do lado dela a larinha aqui do outro lado aqui conforto do cachorro preso é a sombra aí tudo aqui no esquema que não tem música não que não pode não que não pode espantar o peixe aí tem que ficar calado os corpos preparando um churrasco olha a vista aí a vista do açude beira d'água baiãozinho doido daqui a pouco bem que a gente já comeu já Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto